Pai, meus amados irmãos, eu quero aqui neste momento agradecer ao nosso Deus para me expressar a respeito da minha esposa. É uma dádiva de Deus, é uma coisa que inexplicável a nossa vida conjugal durante 45 anos de casado. Eu quero dizer a vocês que é uma pessoa que eu sinto que ela me completa. E durante esses anos, entre altos e baixos, Deus tem nos abençoado grandemente. Tendo dado quatro filhos na nossa união, criamos uma menina, a Mari Lilda. E hoje temos dessa união aí, esse fruto, que não é nosso, mas foi do coração. Temos uma neta e um neto, Mateus e Ana Vitória. E hoje estamos aqui. Eu quero dizer para ela que eu amo muito. Eu não sei viver sem ela. Eu acho que para me viver aqui na Terra sem ela, eu prefiro que Deus me tire. Porque eu não sei, porque eu não sei, ela diz que se eu morrer, se eu morrer, se eu caso, não é fácil essa situação. Mas eu quero dizer a vocês que eu amo muito. É a mulher da minha vida, ela que me completa. Ela já sabe da minha chateação, já me entende, já conhece todos os meus defeitos. E graças a Deus, até aqui, tem nos ajudado, Senhor. Eu quero dizer para vocês, os casais que estão aqui nesse seminário, que procurem, irmãos, fazer de tudo para permanecer junto. Porque o adversário, ele está fazendo de tudo para destruir as famílias. E nós promovemos esse quarto encontro, justamente para que pudéssemos despertar com relação à vida conjugal. Existem vários problemas entre casais, sim. Não tem ninguém perfeito, mas quem nos aperfeiçoa é Deus. Portanto, façam de tudo para que durem a vida eterna. Aquele juramento, aquele voto que você fez diante do altar, diante do nosso Deus. Procurem cumprir, não quebrem esse voto, porque se torna maldição na vida de cada um. Então, o que eu quero dizer a vocês, que Deus os abençoe e nos guarde nas ciladas do adversário de nossas almas. Que Deus abençoe a todos. São 45 anos de convivência. Eu posso dizer, não por nada, mas pela sinceridade, que nós somos um exemplo para vocês. Por onde eu passei, as igrejas que eu passei, em nenhum momento eu provoquei escândalo. Muito pelo contrário, sempre me apeguei a cada dia, a cada instante. Essa jovem linda, que durante esses anos, tem suportado, tem sido, a gente tem procurado. Porque tem que haver um recuo no casal. Porque se os dois batirem de frente, não vão se entender. Então, geralmente, às vezes, quando ela está meia brava, aí eu recuo para que eu possa, lá na frente, a gente se dá bem. E minha filha, obrigado pelo suco que você me deu. Os médicos, né? E que Deus continue te abençoe. Aleluia! Eu te amo.